Pega mano! Pega mano! Pega! Pega! Pega mano! Pega! 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 Pega ela! Pegou! 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 Caraca que tamanzinho vei Que tamanzinho cara Que tamanzinho cara Que tamanzinho O que? Não! Cês deixou ele escapar cara! Pô! Cês deixou ele escapar vei Pô! Uai! O Billy! Agora cê vai trés dele Cês deixou ele escapar cara? Pô! Cê é burro! Deixou o cara escapar ali Oh! Aí não cara! Meu Deus! Pô! Aqui a armadilha top que tamanzinho fez cara! Agora cê vai pensar em outra armadilha Cê vai catar ele só ou sim? Cê vai correr ali inteiro Trás dele A bambu aqui ó! Pra vocês verem essa bosta ai! Ah, ó, relaxa, cara. Mas quem segurou ele, ó? Quem que segurou ele por último? Quem que tava segurando ele? Bilho, Bilho, Bilho. Quando veio o Bilho, ele arrumou. Eu fui catar ele porque ele falava, me surtou ele. Claro que não, né? Mentira. Você que tava segurando ele por último, velho? O Bilho tava aqui, ó. O Bilho foi assim, ó. Tira, tira, tira. Vamos revelar, vamos revelar. O Bilho falou assim, ó. Sai daqui, vai. É, ele tava assim, ó. Quem que é? Quem que é? O Vitinho. É o Vitinho, ó. É o Vitinho. Sai, irmão. Esse tá em dois mesmo, Luquim. Esse dois, aqui tava um. Como é que tava em dois? Como é que tava em dois? Esse aqui tava um? Vamos embora. Então é três, então, mano. Não, não. Avisei, mano. Mas acabou de pegar um, Vitinho. Aqui tem o cachorro que vocês estão vindo aqui agora, ó. Aqui tem o cachorro. Adê, adê. Aqui, chama ele, ó. Chama ele. Aqui é burro, deixa ele se tapar. Ela é burro, ela é burro, ela tá... Ela tá me pegando o carro e falou assim, ó. Pode sair, eu deixo. Vai, corre. Vamos embora daqui, Luquim. Não, vamos embora, Luquim. Vamos embora. Ah, mano, ó, que relaxa, cara. Ô, vocês azedou o feijão, cara. Vire, filho de bobão. Como é que isso tá fazendo? Vire, vire, vire. Vire, vire, vire. Vire, vire, vire. Vire, vire. Vire, vire. Vire, vire. Vire, vire. Vou passar pra falar pro cara. Pode ir embora, eu dei. Tá chegando o carro com o dedo. Ah, mano, relaxa isso aí, cara. Ó, o que que não crudou aí também? Ué, eu tava lá do outro lado, aí. Tava lá do outro lado, aí. Fazer o quê? Ó o tamanho do homem, eu não consigo segurar. Ô, Billy! Ó, mas nós temos que tomar cuidado com o cavalo do CR7, ou vocês virem que quiser fazer maldade com o cavalo, por causa do Seis, cara. Não quero saber, não. Não, meu, eu me preocupo mais comigo. Não entender, não. Ô, Billy, a gente bateu a hora. Vire, eu não vou salvar o CR7, porque faz daqui a dia, ele desapreditou. Vou salvar ele, ó. Falei pra ele, tio. Também é muito burro, já é pra nós estar com o cara aqui, ó. Burro, burro. Ai, burro. Burro, eu sei que foi preso. Eu tava aqui o tempo todo. Ó, o fraco também é um bunda mole, né? O cara aqui pegando eu aqui, porque ele não segurou eu. Tio, tá com celular na mão, ó. Tem celular na mão. Você falou, eu adoro que eu tenho, não sei. Pode se surtar. Você ficou grudar no cara também, aí tem que se soltar. Vamos lá, o cara é forte. Ô, Billy, você também... Amor de Deus. Dá pra notar com o cara que você tá sabendo o que é. Falei que eu não queria ir lá, hein. Ah, Carol, pra mim deu essa história já. Não, eu vou embora daqui a mim. Não, o bagulho é que acabou isso. Não tem nada pertence a nós, dois. Não, não, vai ter que tirar o 6x7 nessa. O que 6x7? Você acabou de falar que não tá nem. 6x7. Não, não, não. Fala pra ninguém, não. 6x7 só acaba quando pegar os dois. Isso é muito relaxo, cara, do 6x7. O Billy parece que tá a favor dos caras. Meu Deus, o cara tá acarado. Você também, por que você foi ali atrás do cara? Por que você ficou moscando aqui no chão? Eu vi o cara correndo lá dentro. Eu vi o cara correndo lá dentro. Olha lá, o Billy correndo lá, lá e correndo lá. Mete pedra nele aqui. Tem pedra aqui não, vai jogar areia. Olha lá, ele tá correndo lá, lá, ele tá correndo lá. Tá correndo, pega aí, vem pra mim, vem pra mim. Ô, Billy, eu falei, mano. O cara soltou, velho. Eu falei, vem comigo, vem comigo que não vai revelar. Os dois soltou, é muito burro. Não sabe conversar, não sabe conversar. Eu falei, mano. Como é que você fugiu de lá também? Fala aí pra nós, Zé. Quem tava com você lá? Ai, quem tava? Quem tava? Era o Batatau. Olha, o Batatau, eu nem sei o que vem aqui, cara. É o Batatau, não é Batatau, não. Aí o Arthur falou assim, ó, não, vamos revelar, vamos revelar. Aí você soltou o cara? Mas não era pra ter soltado, velho. Era pro cara ficar debaixo da rede, filho. Aí você soltou ele. Nem se durar os caras, você sabe. O Batatau, mas nem pra você agarrar o cara, você dejeitar o cara no chão, meu Deus. Ah, para também, você não presta pra nada. Você foi preso, eu que tava dando ideia pra pegar o cural. Olha lá, já era pra nós, tá com o cara aqui, saberam quem que era. E aí, quantos dois, eu sei, o Bidio tava ali no meio do bagulho. O Flavinho tava ajeitando aqui a rede ali, ó. Ah, ó, tava na mão do Flavinho, o Bidio falava assim, ó, Flavinho, vem aqui pegar o cara. O Flavinho grudava o cara, o cara não ia sair, o Flavinho sabe lutar mais, tá, aí. Olha, mas não foi eu que ludei, foi o Vitão que pegou, aí. Ô, mano, sabe qual que foi o erro maior, cara? Vocês ter tirado a rede, cara. Foi, foi, os caras falaram. Meu Arthur, tira a rede, vamos revelar, vamos revelar. Não é um erro pra revelar, aí. Coloca o cabelo aqui dentro, tirava a máscara dele aqui. Aqui dentro, ele bate em nós, aí. Ah, o Flavinho tá vendo o Flavinho. Ah, só tem o tamanho? Ah, só tem o tamanho, é? Sinto o cheiro do cara. Só tem eu, é? Ô, o cara ficou dois segundos de barra da rede, já era, fi. Tá igual lambari, velho, não para, não. Ele é muito forte? Ó, forte. Os caras aqui é mole, deixa o cara vazar, é. É a sorte que eu tava com o outro palhaço lá, e ele era... Você falou que era dois, Vitinho. É dois, eu tava com o outro lá, ó. Daí, sorte que ele é mais fraquinho que o Catatau. Sorte que ele é mais fraco que o Catatau. Mas o que você fez com ele? Joguei pro chão e saí correndo. Mas não, onde você tava? Ah, você tava do lado do rio? Ah, mas isso... Eu escutei, sei lá. Eu ainda pensei, Luquinha, ele veio na minha cola ainda, fi. Se eu não... Nossa, ele era pra ele ter me pegado de novo. Aí o Seis, pra piorar, não pega ninguém. Não tem que ir atrás de ficar sozinha. Eu fui lá atrás de Seis, te ajudar. Você vai ficar lá de novo? Eu fui lá te ajudar sozinha. O Bico, é duas chances de pegar o cara. Foi sozinha. Duas não, foi dois contra um. Ah, um, mas será que eles esconderam alguma coisa ali? Aí, ó. O que o teu cachorro tá fazendo aí, Vitinho? Não, não. Será que eles esconderam alguma coisa? Ele sente o cheiro. O cheiro do que ele... Olha lá. É o trem dele. Ele passou, ele. Como é que ele chama? Nils. Nils? Esse cara falou que era Nils? Nils. É treinado, esse daí já foi. Ótimo. Ó, treinado mesmo. Eu vi que é treinado. Tem o pastor Limão, mas esse daí é o pastor Inglês. Esse daí é o pastor Inglês. Esse daí é aquele que não sabe nadar? É treinado. Eu o quê? Eu tava lá, ele tava lá junto comigo lá, preso lá. O Catatá apareceu, eu na caneta do Catatá. Como é que ele tava preso, ele tava aqui? Ele tava ali com nós, eu, wei. Ele foi lá me ajudar, cara. O cachorro é meu, gente. Eu tava lá, hein. Mas ele tava ali com nós. Ele sabe nadar ou não? Claro que ele sabe. Ô, a culpa foi do Flavinho. Ô, aqui, a culpa foi dos dois, sabe por quê? Eu falei assim, ó. Ó, não solta o cara, vamos levar ele pra lá. Aí o Arthur falou assim, ó, não solta, vamos revelar ele. A culpa foi do Flavinho, não. Eu tava preso lá com os caras lá, hein. Eu tava preso lá com os caras. Aí, a culpa foi do Billy, aí. Foi tu, o cara de 14 horas. Eu tava preso, como é que a culpa foi da minha? A culpa foi do Billy, cala a boca. A culpa foi do Billy, cala a boca. A culpa foi do Flavinho. Ele foi buscar rede e não voltou. A culpa foi do Arthur que mandou sortar o cara. Então mandei para revelar, esse é burro. Pra que você quer revelar ele, burro? Ah, para... Nossa, a pergunta desse idiota. Não é isso aí, vai atrás dele de novo? Não, quer pra ir, eu vou embora. Eu vou atrás dele. Ah, você é medroso, eu não tava junto, senão eu tinha agarrado. Não mesmo, você foi o mais fraco, idiota. Eu vou embora. Eu vou embora. Legenda Adriana Zanotto